Bom, bora tá. Alexandre, né? Eu sou o meu pai, não me desculpe. 4, 3, 2, 1... Foi? Foi. 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 Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, velho, meu Deus, velho Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Valeu, cara Tô indo